O Museu da Imagem e do Som funciona no prédio que foi do Tribunal de Justiça de Goiás, na criação de Goiânia. E já vale, no mínimo, uma foto na fachada. Dentro, até o piso, é história, original, beirando 90 anos. O museu tem sempre exposições, agora tem uma sobre mulheres. Nós estamos com a exposição em cartaz Mulheres, Identidade e Resistência, que traz o trabalho de três fotógrafas. A exposição da professora Mariana Capeletti chama Sobre o Véu da Guerrilha. E fala sobre as mulheres que participaram, ou como filhas, ou como guerrilheiras mesmo, da Guerrilha do Araguaia. Nessa parte da exposição, então, a gente tem o contraste do tecido leve e debaixo do tecido tem um trecho da fala dela, que é também vista no documentário que passa aqui na sala também. Então, tem o documentário e tem essa parte fotográfica e de texto, que fala sobre a resistência das mulheres negras aqui no estado de Goiás. Nesse projeto da Cris Berimbá, ela foi em várias lojas de vestido de noiva em São Paulo e pediu para experimentar os vestidos com aquela lâmpadazinha aqui para tirar o rosto dela, porque aí pode ser qualquer mulher. É o lambe-lambe que o sol e a chuva rapidamente estraga com aquela promessa de que casou de noiva na igreja, que ali vai ser feliz para sempre. O museu ainda guarda um acervo de mais de 30 mil fotografias sobre Goiás. 3 mil digitalizadas, com acesso livre pelo computador. Imagens de cidades, prédios, gente, o nosso passado. E uma discoteca gigante. Tem 50 mil discos aqui. Tem todo tipo de música, de rock, música infantil, música sertaneja, tem tudo. Se você quiser, pode ouvir os discos aqui mesmo. Tem um toca-discos, tem uma caixa de som. É preciso usar uma luvinha para não estragar o disco. Ligar o aparelho. Esse disco aqui é do Almir Sáter. De preferência, não fazer o que eu fiz, né? Agora, para ouvir todos os discos, você levaria aproximadamente 5 anos ininterruptos. Aqui dentro, escutando 50 mil discos. O Museu da Imagem e do Som ainda tem um cinema com sessões de filme todos os dias e preços bem baratinhos. Uma gibiteca para a criançada, com revistas e livrinhos aos montes. E uma biblioteca com mais de 100 mil títulos e muitas raridades. Infelizmente, o MIS não funciona em feriados e fins de semana. O museu funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Não muito longe da Praça Cívica, está aberto o Museu Antropológico da UFG, na Praça Universitária. Um passeio pela história humana no Centro-Oeste. Por Goiás, em particular. De muito tempo. Milhares de anos até. Isso aqui, que parece um monte de pedra e barro, é, na verdade, o fóssil de um ser humano. Uma pessoa que foi enterrada, enterrada de lado, com boa vontade. Dá para ver até o rosto dela ali, ó. Olha lá, os dentes ali, o queixo, né? Esse fóssil foi descoberto na região de Barro Alto, na margem do Rio das Almas, ali na região de Goianésia. O acervo do museu esbanja referências dos humanos que viveram nessas terras muito antes de Pedro Ludovico. Muito antes até de portugueses botar os pés no litoral. Os nossos indígenas, muitos deles, sobreviventes de inúmeros golpes e ataques, desde Cabral. Tudo o que eles utilizaram e utilizam, como ferramentas, enfeites, armas, utensílios e móveis, estão aqui. Olha o luxo. Isso aqui é só um tamburete, um banquinho de sentar. Mas olha como é ornamentado. Olha que coisa mais perfeita, mais bonita. Entre as peças, há muita coisa de chavantes e carajás, que vivem até hoje em Goiás e Mato Grosso. Preciosidades esculpidas com muito capricho. As bonecas, elas iniciam sendo a figura de seres humanos, as bonecas, e com o tempo elas começam a compor cenas do cotidiano. Então a gente tem cenas de parto, cenas do trabalho, de caça, de pesca. A gente também tem outras bonecas que elas já designam animais, ou outras peças que daí já contam um pouco pra gente sobre como é o mundo espiritual do Zinacarajá. Olha que relíquia isso aqui, uma cesta de carregar bebês dos índios chavantes, aqui de Goiás e do Mato Grosso. Olha a delicadeza disso. Uma índia, que isso é um trabalho de mulheres, levaria até quatro meses pra fazer uma cesta dessas. E não é pra menos, olha a quantidade de detalhes, que espetáculo. E ainda tem uma coberturazinha aqui, toda detalhada também. Esses bonequinhos de argila retratam a forma de vida dos carajás. E eram brinquedos de meninas, como as bonecas das meninas de hoje. Essa brincadeira acaba sendo uma forma de ensinar pra criança em Nancarajá sobre ser uma pessoa em Nancarajá, né, sobre a sociedade. E acabam com o tempo também adquirindo esse valor de mercado, sendo apreciadas pela sua estética, pela sua beleza e pela forma da gente entender essa diversidade cultural presente nesse saber fazer que é feminino. O museu ainda tem centenas de representações da vida dos nossos avós, brancos ou negros. As roupas, objetos de casa, o artesanato. O museu, ele funciona de terça a sexta, das nove da manhã até as dezessete da tarde. Mas a gente tem algumas atividades que fogem desse horário. Então, é válido cuidar da nossa programação no site do museu, nas redes sociais. A gente tem as nossas programações que fogem um pouco desse horário. O MINS da Praça Cívica e o MA na Praça Universitária são apenas duas de dezenas de opções de museus em Goiânia. Duas chances para conhecer de onde viemos, como fomos no passado e somos hoje e para onde vamos.